DJ Chico Pitch Atenção piraiada Vem agora, monta, monta, monta por cima da rula Vem a piroca na tua buceta, faz o barulhinho que é bolado Vava pop, vava pop, bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Vem agora, monta, monta, monta por cima da rula Monta, monta, monta por cima da rola Dizete no pitch Zor mandem ao 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 Atenção piranhada, me detenta Vem agora, monta, monta, monta por cima da rola Vem a piroca na tua buceta fazer um barulhinho que é bolado Vá, vá, pu, 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 Bota, bota, bota o cico na rola